Fala, corredores! Hoje a gente vai falar do uniforme da seleção brasileira ou das seleções dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, porque tá dando o que falar. Eu sou Demato Carvalho e você está no Rio de Janeiro. Tudo começou com esse vídeo que o Jorge me mandou, o Jorge ultramaratonista lá do Rio de Janeiro falando, e aí meu amigo, o que você tem pra falar sobre isso? No primeiro momento eu jamais pensei que ia falar sobre isso, mas comparando, confrontando os uniformes das outras seleções delegações olímpicas, o negócio fica feio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui algumas imagens do lado de algumas delegações pra vocês verem os uniformes deles. E ali contém o uniforme de gala. Você tá indo pra festa, vai aquela roupa bonita, charmosona. O do Brasil ficou ali, né? Não vou dizer que exatamente feio, mas é simples demais. Temperatura que tá fazendo em São Paulo, parece que foi ali na feira, botou uma jaqueta jeans por cima e pronto. E sem contar que o Brasil vai de Havaianas. Alguém muito descolado pode ir pra uma festa de Havaianas, mas quando chega todo mundo é meio estranho. E tem coisa bonita pra caramba, né? A gente tem que saber, tem que lembrar que os Jogos Olímpicos é uma baita de uma vitrine. E aí você tem outras marcas. O Louis Vuitton, por exemplo, segurando as medalhas dos atletas olímpicos. A Sephora vai maquiar cada atleta indo pro palco. Quer dizer, dava pra ter feito uma coisa bonita, né? Porque, vamos dar uma olhada, além de ser muito simples, foi praticamente entregue num saco. Eu procurei um outro nome bonito, Sacochila e tal, não sei que nome que você vai dar pra isso. É óbvio que não é isso que vai fazer com que o atleta brasileiro vá bem ou não na prova, mas é uma demonstração do quanto a gente tá alguns anos atrás na parada. Pra ser bem sincero, eu fico na torcida que ele seja um uniforme pelo menos muito funcional, que os atletas consigam ir muito bem na sua modalidade. Mas, a atleta do lançamento de disco Isabela Silva não curtiu muito dela, não. Dá uma sacada aí. Fala aí, pessoal. Suave? Gente, acabei de pegar meu uniforme aqui pras Olimpíadas, no shopping, né? O pessoal da CBA te trouxe. Tô bem puta, bem chateada, porque eu pedi algumas peças masculinas, e eles me deram todas as masculinas. Feminina, eles não me deram nada. Ganhei 19 peças, né? Contando com a mochila, os boné. E... Feminino ganhou 30 peças. Sabe como isso é triste? É demais de triste. Pegar o seu uniforme da turma pra competição, e eles faziam uma dessa falando que não tem numeração. Um top vai até o M. Gente, eu não sei se dá pra rir de nervoso, acho que não dá nem pra rir de nervoso, de toda tristeza. Olha, eu tô puta, sério. E é toda a seleção, essa sacanagem. Sabe porque eu sou um pouco maior? E daí? Pede o maior. Gente, eu tava tão puta quanto eu recebi as roupas, que eu tô até... Perdi até a fala ali. Tô chateada porque eu fiquei depois. Eu tenho que passar a vida. Eu acho que é um dos casos isso que eles fazem com os atletas. E isso deveria ser mudado. O que esperar da Confederação, né, Brasileira. E é decepcionante que as coisas dessa acontecerem. Não é possível que a Puma não consiga fazer um uniforme um pouco maior, feminino. Só consegue fazer masculino. Pra mim, isso não tem sentido nenhum. Gente, bom, e é isso. Eu vou competir com a Fuma masculina. Eu pedi alguns números masculinos mesmo. Porque eu até me sinto mais confortável. Mas top. As outras paradas que vem feminino não tem nada pra mim. Meu, eu tô muito chateada. Desci pra lá, sério. É, né, meus amigos? Polêmico. E polêmico também se você não estiver inscrito no canal ainda. Porque a gente sempre tá trazendo informação do mundo das corridas. E as Olimpíadas estão aí chegando, tinindo. A gente vai tá aqui trazendo informações pra você. E você pode dar uma sacada também no corre que a gente fez nesse sábado. Pra fechar o Running Parade. Foi o Running Parade 4? Ou o 3,5? A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida. Seja o que for. Hasta la vista, baby. Sábado a galera correu. Aí domingo. Vai correr de novo. Não tem o que fazer esse povo. Vida corrida. Se você não entendeu por que é 4 ou 3,5, dê uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto